A polícia de Simão Dias cumpriu ontem o mandato de busca e apreensão. O que, rapaz? Ô, Keziana, você tá brincando comigo. Uma clínica veterinária em Simão Dias. É isso mesmo, cara? Mas a informação que você me dá é essa, quer dizer que a clínica era veterinária, mas não tinha um veterinário lá. Tinha um prático lá, é isso mesmo? E a cachorrinha morreu? Meu Deus do céu! Você quer acompanhar comigo? O delegado Cleiver Farias tem informações sobre o assunto. Comigo é olho no olho e bronca na tela. A polícia civil cumpriu o mandato de busca e apreensão em uma clínica médica veterinária clandestina localizada na cidade de Simão Dias, o qual realizava procedimentos cirúrgicos em animais sem possuir formação específica. As investigações iniciaram-se no dia 12 de julho, com o registro da morte de uma cachorra da raça American Bullie, em decorrência de complicações oriundas de uma cesárea mal-sucedida. Irá responder pelo crime de maus-tratos com resultado morte e exercício ilegal de profissão. O proprietário da cachorra também será indiciado pelo crime de maus-tratos, já que, de forma consciente, colocou em risco a saúde do animal ao submetê-lo a procedimento cirúrgico realizado por pessoa sem habilitação legal. É que o delegado, ele fala bacana aí, né? Vem pra cá, coronel. O delegado fala bacana, né? Outro nível, o nível do coronel. É um falsário. Na verdade, ali, não é nem um prático. Prático era no passado, né? Nós tínhamos o dentista prático, o cara não tinha formação, né? E aí foi aprendendo ali, o famoso tiradentes. Hoje não. Hoje o cara é um falsário. Você não pode exercer uma profissão, abrir um estabelecimento, dando uma aparência de ilegalidade, e, na verdade, ele não tinha habilitação profissional pra fazer o que ele estava fazendo. Coronel Maurício Unes. Risco, risco muito grande. O risco, né? A toda a sociedade, porque as pessoas levam, né? Acreditando que terá um medicamento, que terá uma resposta àquele problema, né? Do animal, ou seja lá, qual for a atividade que ele esteja realizando. Isso é muito grave. Então, precisa-se, mais do que nunca, que, embora pareça pequenos crimes, mas não são. São situações que trazem situações mais graves do que a gente possa imaginar. Conforme a gente sempre comenta, às vezes, do roubo de fio, parece ser algo simples, mas não é. Porque vai faltar energia, vai faltar comunicação, né? Hospitais podem ficar sem a energia, trazendo consequências também. Então, os pequenos crimes nem sempre trazem somente aquela consequência que é vista pela população. Existem outras situações mais que acabam acarretando uma gravidade maior no cometimento desses delitos. Cláudio.